Nos dissemos Que o começo é sempre, sempre inesquecível E no entanto, meu amor Que coisa incrível Esqueci nosso começo inesquecível Mas me lembro De uma noite sua mãe tinha saído Me falaste de um sinal adquirido Numa queda de patins em Paquetá Mostra Doeu? Ainda dói? A voz mais pouca E os beijos Cometas percorrendo o céu da boca As lembranças Acompanham até o fim Um Latin Lover Que hoje morre Sem revolta Sem ciúmes Sem remédio De tédio Acompanham até o fim Acompanham até o fim